mesmo sem a presença do prefeito João Batista, uma multidão participou de mais um bate-papo quarenta e cinco, desta vez na Vila Esperança, provando que a população de Santa Rita quer a continuidade do progresso. Santa Rita quer João Batista prefeito e doutor Lucas Vice. O povo já decidiu, João Batista é o nosso prefeito, quando o povo quer assim, quando o povo quer não tem jeito, o povo já decidiu, João Batista é o nosso prefeito. Quarenta e cinco, tá confirmado, quarenta e cinco, bate meu peito, o povo já decidiu, João Batista é o nosso prefeito. E neste domingo, três da tarde, você tem um encontro marcado com a nossa coligação. Toda a comitiva quarenta e cinco, liderada por João Batista e doutor Lucas, vai realizar mais uma caminhada na vitória. Dois de outubro, vote João Batista, prefeito quarenta e cinco. Vote também em todos os nossos candidatos a vereador. Quarenta e cinco, bate meu peito, o povo já decidiu, João Batista é o nosso prefeito.